Água já tá fervendo Vamos chegar, irmã Mãe que visita boa Carece o café no rabo do fogão Água já tá fervendo Vamos chegar, irmã Mãe que visita boa Carece o café no rabo do fogão Seus menino tá bom Como é que vai a mulher? Já deve ter parido Já tem muito tempo Que não vejo Isabel Puxa logo cadeira Vamos nós cruzear Se quiser uma branquinha Tá atrás da moringa Acabei de guardar Água já tá fervendo Vamos chegar, irmã Vamos chegar, irmã Mãe que visita boa Carece o café no rabo do fogão Água já tá fervendo Vamos chegar, irmã Mãe que visita boa Carece o café no rabo do fogão Viu só o donizete Viu só o donizete O chão veio me avisar A ursa suforou Coitado não aguentou E no céu foi morar Presta o canivete Pra mó de fume eu picar Caçarino, balaio, uma baia Filhinha pra nós dois fumar Água já tá fervendo Vamos chegar, irmã Mãe que visita boa Carece o café no rabo do fogão Água já tá fervendo Vamos chegar, irmã Mãe que visita boa Carece o café no rabo do fogão Eita chuva mansinha Ante onde cair Tava bem precisando Até a plantação parece que sorri Desde que Joana foi embora Felicidade partir Sol vivo matutando Tocando viola e olhando pro rio Água já tá fervendo Vamos chegar, irmã Mãe que visita boa Carece o café no rabo do fogão Água já tá fervendo Vamos chegar, irmã Mãe que visita boa Carece o café no rabo do fogão Mãe que visita boa Carece o café no rabo do fogão Mas que visita boa carece o café no rabo do fogão Mas que visita boa carece o café no rabo do fogão